Faremos a associação da duração das notas musicais com o dinheiro. Essa daqui é a semínima. Ela vai valer um real. Essa daqui é a colcheia. Vai valer a metade dela. Vai valer 50 centavos. Essa daqui é a semicolcheia. Ela tem duas hastes. Ela vai valer 25 centavos. A semínima, um real. A colcheia, 50 centavos. A semicolcheia, 25 centavos. Então nós temos aqui a semínima, um real. Nós podemos ter também duas colcheias de 50 centavos. E para agrupar por tempo, faremos desse modo. Ela vai perder esse colchete e vai ser substituído por essa barra. Está vendo? Então aqui, onde tinha uma nota de 50 centavos, aqui agora eu tenho duas unidas por uma barra, substituindo esse colchete. Aqui no caso, eu tenho uma nota de 25 centavos. Essa nota musical de 25 centavos, eu tenho quatro delas. E quero substituir esses colchetes por barra. Começa de 25 centavos, tem dois colchetes, ela é a semicolcheia. Então será necessário colocar uma barra dupla, está vendo? Uma aqui, representando o primeiro colchete. E a outra, representando o segundo colchete. Correto? Vamos fazer um pequeno exercício. E eu vou colocar aqui um ponto de apoio para a nota não ficar vaga no ar. Inserido aqui, o ponto de apoio de azul, está vendo? A execução na prática vai ficar assim. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Sem a voz. Tchau, 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 tchau Obrigado.